Isso é camarada do brega Ainda pede só querendo e lamentando Olha o meu histórico, quantas poucas tu beijou Aproveita, vai tomando todas E quem sabe o onde será que essa dor passa Foi você que acabou A teus saudades, né? Meu amor, você nem foi e já voltou Teu rei caída, né? Que chucangou Foi você que acabou A teus saudades, né? Meu amor, você nem foi e já voltou Teu rei caída, né? Que chucangou Isso é camarada do brega A venta aí Nem completou um mês E já me fez um mês Olha aí A burrada que cê fez Virou e perdeu a vez Fica aí na pede só querendo e lamentando Olha o meu histórico, quantas poucas tu beijou Aproveita, vai tomando todas E quem sabe o onde será que essa dor passa Foi você que acabou? Foi você que acabou Bateu saudades, né? Do meu amor, você nem foi e já voltou Teu rei caída, né? Do meu amor, você nem foi e já voltou E aí E aí